Segunda-feira começou com transtornos para usuários do transporte coletivo de Ribeirão Preto. Motoristas de ônibus cruzaram os braços e muita gente foi pega de surpresa. Eu aciono já aqui na janela da notícia ao vivo o Samuel Santos, ele que está no terminal Evangelina Paciga, ele bem do ladinho da rodoviária. Samuel, que início de semana para o trabalhador de Ribeirão Preto, hein? Ótima tarde para você. O trabalhador Ribeirão Pretano sofre muito, viu, André? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Os motoristas do transporte público de Ribeirão Preto estão em greve desde a manhã de hoje e por isso 100% da frota está paralisada. Segundo o sindicato da categoria, os motivos são o atraso no pagamento do vale mensal e o não início da imunização da categoria contra a Covid-19. Segundo o cronograma do Estado, era para ter sido iniciada a vacinação dos motoristas no dia 18 de maio, só que até agora a Prefeitura de Ribeirão Preto não fez o início deste trabalho. E olha a situação aqui no terminal Evangelina Paciga, Tiago Santana mostra para vocês, totalmente diferente do que a gente está acostumado. nenhum coletivo por aqui, pouquíssimas pessoas, alguns poucos desavisados ainda passam por aqui, reclamam, xingam até, por que não? Mas a revolta também tem cabimento, né? Muita gente foi pega de surpresa hoje de manhã, não teve um aviso prévio dos motoristas da categoria, portanto, quem precisou trabalhar, teve que recorrer a carro de aplicativo ou até táxis. E o cenário agora é este, só que de manhã teve muita aglomeração nos pontos de ônibus. E o Tiago Santana mostra para vocês também, onde tem aglomeração neste momento, que é na rodoviária, que fica bem ao lado do terminal Evangelina Paciga. Pessoas que vieram de outras cidades, foram pegas desavisadas, como eu disse anteriormente, e acabaram tendo que esperar por carros de aplicativo, táxis, entre outros transportes, ali. E a gente percebe que ainda tem muita gente, como o Tiago Santana mostra para vocês, ainda tem muita gente que espera esses carros de aplicativo, esses táxis, ali na rodoviária, aqui na Avenida Jerônimo Gonçalves. Então o quadro é esse, o trabalhador sofre muito, fica o povo no meio desse fogo cruzado, e o que a gente sabe é que ainda não há prazo para que o transporte volte. Isso deixa o trabalhador de mãos atadas, porque daqui a pouco tem que sair do trabalho. Lá pelas seis, cinco da tarde, todo mundo vai ter que ir embora, e novamente não vai ter o transporte, André, pelo menos é o que parece. Lamentável a semana começar dessa maneira, né, Samuel? O pessoal poderia ao menos ter avisado, né, olha, nessa segunda-feira há uma possibilidade de greve, vamos fazer greve, pelo menos o pessoal tinha se preparado para acordar mais cedo, arrumado uma carona, conversado com outro parente ali para tentar uma carona, enfim, aí não, ficou essa situação complicada. Eu vindo para a TV, mais ou menos umas sete e meia, ainda tinha muita gente nos pontos desavisados, tinha gente esperando, não é, o ônibus. Este ônibus não ia passar nunca, não é, pelo menos não até agora, já quase caminhando para uma hora da tarde, nenhuma definição. O que a prefeitura, o consórcio dizem sobre essa paralisação de hoje, hein, Samuel? Pois é, também teve descaso com a população nesse posicionamento, mas o descaso veio do consórcio pró-urbano, que é responsável pelo transporte aqui na cidade de Ribeirão Preto, e também do sindicato da categoria. A produção do Jornal da Clube tentou o contato com eles, porém, não tivemos resposta até o fechamento desta edição. Já a prefeitura, sim, respondeu, disse que acompanha essas negociações para que o transporte volte o mais rápido possível. E sobre a vacinação, já deram um posicionamento e agora, sim, tem uma data para ser iniciada a imunização dos motoristas aqui de Ribeirão Preto. Vai começar no próximo dia 28, sexta-feira, e as doses que serão destinadas a esses empregados chegaram no fim de semana a Ribeirão Preto. Então, repito, a prefeitura respondeu, mas não tem muito o que fazer a não ser anunciada realmente a vacinação. Já consórcio pró-urbano e sindicato da categoria não se manifestaram. Lamentável, André. Lamentável e me parece, mais uma vez, falta de comunicação entre o sindicato da categoria e a prefeitura. Se essas doses chegaram no fim de semana, já poderia ter avisado o sindicato, olha, se a greve, em parte, é por conta da vacinação dos motoristas de ônibus, ó, chegou as doses, a gente só vai organizar o cronograma aqui, já dava uma acalmada na categoria, né? Mas não, aí guardou essa informação para disparar para a imprensa hoje, depois já de todo esse transtorno causado. Vamos aguardar, né, Samuel? Inclusive, tem uma matéria com a Ximena Osório, a repórter Ximena Osório acompanhou desde as primeiras horas da manhã todo esse caos em Ribeirão Preto e a gente traz mais detalhes daqui a pouco. Obrigado pelas suas informações, Samuel.